Infelizmente, no início do turno escolar, a gente teve essa informação. Uma pessoa que não é aluno nos informou para um professor que existia esse boato. E a gente ficou com mais cuidado, montamos uma organização para dar mais apoio aos alunos nesse momento. Mas, inicialmente, foi uma suspeita que parecia muito vazia, mas que, como educadores, a gente tinha que tomar um pouco mais de cuidado. A informação chegou assim, de uma forma muito vazia mesmo. E aí, no desenrolar, os alunos ficaram até preocupados. Foi liberado por conta disso? Eles estão indo para casa porque teve muita gente preocupada? A liberação não foi exatamente por conta disso. Nós tivemos aula normal até a hora do intervalo, as duas primeiras aulas. Logo após o intervalo, tivemos uma brincadeira de mau gosto com alguns alunos. E, como a história já tinha se espalhado entre todos os alunos da escola, então foi necessário que a gente pedisse, no entorno da escola, uma viatura da polícia, para nos dar um pouco mais de segurança. Tomamos uma atitude com os alunos que causaram essa situação na hora do intervalo. Foi só uma brincadeira muito mal pensada, da parte dos meninos. Juntamente com toda a gestão e o apoio da nossa crede, nós conseguimos identificar que os meninos não estavam realmente armados. Foi uma situação totalmente criada. Assim como as histórias de grupo de WhatsApp ou de algum veículo da mídia que esteja transmitindo alguma informação desse tipo. foi somente cogitação, somente cogitação. Os alunos ficaram um pouco inquietos pelo fato de nossa escola ser integral. Alguns até por conta do tempo que a gente fica na escola insistindo para ir para casa. A gente compreende a preocupação e o nervosismo dos pais, dos responsáveis, nos seus estabelecimentos de trabalho ou em casa. Sabendo uma situação dessa forma, não vão querer pensar se a situação é verdadeira ou se não é verdadeira. A preocupação é compreensível. Mas os pais que vieram foram atendidos. Começamos a liberar inicialmente aqueles. Depois a gente achou por bem liberar todos os alunos pelo dia de hoje. Mas os alunos que vieram hoje, eles realmente vivenciaram essa experiência apenas de alarde. Apenas de alarde. Não houve nenhum fato concreto. Nós ainda tivemos, como eu repeti no início da nossa conversa com vocês, tivemos aula normal até a hora do intervalo e amanhã teremos aula normal. Realmente, as pessoas que informam esse tipo de notícias, elas têm realmente uma intenção muito má. Realmente, é um desejo de causar temor, de causar pavor na sociedade. Seja a nível nacional ou a nível local, a nossa preocupação e a falta de responsabilidade em transmitir esse tipo de notícias. Infelizmente, ainda é muito grande. Nossa escola foi vítima hoje. Mais tarde ou amanhã, eu gostaria que não tivesse outras instituições passando por essa situação. Mesmo que sejam fakes, mas que as pessoas fossem mais responsáveis com esse tipo de notícias. Graças a Deus, está tudo bem. Os alunos estão voltando para casa em segurança. Todos os pais também estão retornando, aqueles que vieram aqui. E a polícia ainda está conversando com a diretoria da escola, só para a gente ter uma segurança a mais, é isso? Exato. Os policiais ainda estão aqui, até já estão fora do gabinete da nossa diretora. Daqui a pouco, eles estão deixando também a nossa unidade. E é exatamente nesse mesmo sentido que a senhora nos perguntou. Obrigado.